Nesse vídeo aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o cultivo de orquídeas na bucha vegetal Se você tem dúvida quanto a durabilidade da bucha vegetal para plantio de orquídeas, se fica preta ou não, se junta fungos como que faz para cultivar, onde deixa no orquidário, todas essas dúvidas suas serão sanadas nesse vídeo aqui É importante que você fique comigo do início ao fim desse vídeo porque vai te surpreender Em vídeo passado aqui no canal, o mais recente, eu fiz plantio de duas orquídeas em bucha vegetal Ensinei o passo a passo de como fazer e como manter melhor a umidade aqui Nesse vídeo eu vou te falar como que é o processo de cultivo das plantas na bucha vegetal e eu espero que você goste Então vem comigo para esse conteúdo Antes de começar a te mostrar essa beleza e como que eu vou cultivar plantas na bucha vegetal Eu quero te dizer o seguinte, para você se inscrever aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas é de graça Basta você clicar aí no inscrever-se no botão vermelhinho Já deixar desde já o seu like porque isso é muito importante, me ajuda demais Quero em breve comemorar com vocês 400 mil inscritos e cada amizade a mais aqui no canal é muito importante Eu trago para você conteúdo que facilita a sua vida no cultivo de orquídeas e você se inscreve no canal Acho que é uma troca justa, ficamos todos muito felizes e as nossas orquídeas continuam lindas Porque todo dia eu estaria aqui para trazer um vídeo novo para você Já são mais de mil vídeos aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas Todos para você assistir na hora que você quiser, quando e como quiser Tudo gratuito, sem transtorno nenhum para você, só felicidade Então colabora com o canal, isso ajuda bastante e vamos ao conteúdo a partir de agora Olha só, hoje é dia 1º de julho do ano de 2022 Ontem, dia 30 de julho, eu plantei essa catlea valqueriana nessa bucha vegetal No momento do plantio eu fiz um sanduíche, eu coloquei duas buchas No meio delas tem um pouco de esfagno para reter a umidade e plantei Aí, em outra, eu simplesmente plantei um oxídio diretamente na bucha Sem usar esfagno, nada Para acompanhar o desenvolvimento das duas plantas Eu fiz esse plantio porque muita gente aqui no canal pediu Marcos, eu quero ver o plantio na bucha vegetal Marcos, planta na bucha Marcos, eu tenho bucha aqui no meu quintal, na fazenda, no sítio Eu posso usar para plantar orquídeas? E eu nunca tinha feito algo assim Eu nem preciso falar, né? Dá para você ver que eu sou um grande, assim, apaixonado por cultivo de orquídeas em madeira Porque as orquídeas, em sua maioria, são plantas epífitas Sabe o que são plantas epífitas? São plantas que nascem, crescem, desenvolvem e morrem no tronco de outras árvores sem parasitar Elas não ficam sugando energia, seiva, nutrição da planta Elas apenas se apoiam Orquídeas, samambaias, platicérium, chifres de veado São plantas epífitas Então, se lá na natureza elas já crescem assim naturalmente Então, quer dizer que elas vão amar serem plantadas e cultivadas na madeira dentro de um orquidário também, né? Facilita muito o cultivo E eu sei que muita gente tem facilidade em madeira Eu, por exemplo, sempre estou procurando pela rua, pelo sítio Alguém que esteja fazendo poda de alguma árvore Com uma motosserra que possa cortar um pedaço para mim Um toquinho Guardo aqui ao meu redor Eu tenho várias madeiras que eu sempre separo para plantar orquídea No momento certo surge uma planta para um arranjo E tudo sempre fica pronto para só plantar Então, é de baixo custo Talvez você vai achar uma madeira dessa e nem gastou nada Talvez você só precise pagar a hora de uma pessoa para cortar os toquinhos para você Então, dá para ser feliz de tudo quanto é jeito E eu sei que também tem gente que tem bucha vegetal no quintal de casa Porque nasceu na parede, no muro, no chão E tem um monte de bucha aí e não sabe o que fazer Então, eu fiz o quê? Corri atrás de conhecimento para trazer vídeo para você E depois de ter postado o vídeo aqui no canal Marcos de Nororquídeas Muita gente comentou Marcos do céu A bucha esfarela não dura nada Dura três anos, dura dois anos, dura quatro anos só Aí eu fiquei assim Li tudo E a primeira coisa que eu fiz Foi colocar a cabeça para pensar e dizer o seguinte Você quer cultivar orquídea Ou quer ter cultivo Ou quer ter orquídea no seu orquidário Pendurada, deixada num canto lá Só para te trazer floração e pronto Eu quero cuidar das minhas plantas Então, se durar três anos aqui Poxa, eu vou ficar três anos descansando Sem precisar replantar minha orquídea E quando eu precisar, eu vou achar ruim Porque durou só três anos Gente, com três anos dá para fazer tanta coisa na vida É tanto tempo Sabe que você vai se queixar Porque durou pouco tempo São mais de mil dias, gente Então assim, se durar dois anos Se durar um ano Foi de graça para você praticamente Sabe, se nasceu num muro na sua casa Na roça Você pegou Ou você comprou por três reais Igual eu comprei no supermercado É muito barato Você não tem que achar ruim E isso acontecer E outro Cresceu Enraizou Está pequeno o plantio É só você colocar Dentro de um outro cachepô É só você acoplar numa madeira É só você colocar dentro de um vaso Completar com substrato Se você quiser E pronto Não tem que durar toda a vida Esqueçam essa coisa De plantar orquídea E deixar lá E nunca mais olhar para ela Por exemplo Aqui ao meu redor Tem várias na madeira Vou pegar uma que está aqui do lado Está fora do seu campo de visão Mas eu vou trazer agora para você ver Esse toco aqui de catleia valqueriana Já floresceram duas plantas incríveis aqui Que eu já registrei em vídeo Para você aqui no canal As plantas continuam aqui Percebe que está totalmente enraizado Olha aqui Muito enraizado Chega a estar leve Eu tirei planta daqui já Olha Porque floresceu linda Então eu fiz arranjo para elas As outras floresceram também Está aqui para eu replantar Porque eu vou replantar Só que as plantas estão aqui Já tem quatro anos Desde que elas eram bebês Foram plantadas aqui Para a primeira floração A madeira Está do mesmo jeito aqui gente Tem quatro anos Eu posso tirar daqui Como eu posso deixar Se eu quiser tirar as plantas daqui Pegar uma faca Uma serrinha Tirar tudo que sobrar de limo De raiz Que fica aqui no toco Porque em madeira Não dá para a gente Poupar tanta raiz A gente faz o máximo Porque a gente não corta A raiz de orquídea Mas quando é Num caso assim Alguma vai se perder Nós vamos sempre tirar Com o máximo de raiz possível Como eu fiz E plantar todas as raízes juntas Porque raiz bifurca Por mais preta que ela esteja Por mais marrom Que você achar que morreu Tem vida ali É só você esperar Não tem que interferir nesse processo Então eu posso limpar tudo E usar de novo a madeira Já fiz em algumas aqui E com certeza vou fazer também A mesma coisa É com a bucha Não vai durar para sempre Então se a durabilidade dela For de três, quatro anos Não se preocupe Você vai ter tempo Já vai ter aproveitado bastante E pode replantar a sua orquídea Segundo ponto Que algumas pessoas comentaram Marcos fica preta a bucha Ela fica com aspecto estranho Eu tive que replantar Minha orquídea não deu bom Olha só o interessante Primeiro que eu sempre recomendo para você Adubação que se usa em orquídea Se você puder usar Lembrando que a sua orquídea Não precisa de adubo Você precisa de ar para sobreviver Eu também preciso Orquídea não precisa de adubo para sobreviver É bom que você adube? É bom Se você tem dinheiro para comprar adubo Compre, use, vai ser muito bom Aqui no canal Marcos Gênero Orquídeas Nós temos a playlist Adubação para orquídeas Tem um monte de vídeo lá sobre essa questão Sobre como usar, qual usar Qual que eu recomendo Qual que eu uso Tem tudo lá gravado Eu não me pego nisso Porque adubo te ajuda Ele não é um facilitador Que vai resolver sua vida Então eu prefiro te ensinar O cultivo de orquídeas Várias formas e várias técnicas De você cuidar da sua planta E se você cuida Você não precisa ficar refém de produtos Então, quando você for usar Use algo que seja líquido Ou pó Que você misture em água E pulverize na sua orquídea Adubo orgânico Vai acabar com qualquer substrato Que você use com o tempo Porque ele precisa Simplesmente mesmo de Como é que eu posso te dizer Uma palavra bonitinha Para não falar putrefação Como eu já acabei de dizer Ele vai precisar apodrecer No substrato Ele vai precisar Entrar em decomposição ali Para micro-organismos Fazerem o trabalho De decomposição dele Para que a sua planta Possa se nutrir Todo esse apodrecimento De substrato Vai acontecer na bucha Também se você jogar Um pozinho de Viagra para orquídea De não sei o que De NPK Um pozinho Uma colherzinha de qualquer coisa Para com isso Larga isso Que isso não faz bem Para a sua planta não Então qualquer local De plantio Vai apodrecer Se for um substrato No cachepô Vai apodrecer Se for no vaso plástico Vai criar bichinho Vai criar mosquinha Então você não usa isso Se você usar somente Algo químico Que com água Você lave Que com chuva Escorra Não vai acumular Nenhum sal E não vai prejudicar A bucha vegetal E isso você vai continuar Vendo aqui no canal Marco Genuro Orquídeos Porque eu vou Continuar te mostrando Daqui a um mês Daqui a três meses Quando estiver enraizando Quando estiver tudo enraizado Você que se inscreveu E está se inscrevendo agora No canal Vai ver Isso acontecendo aqui Então Não tem porque Você se preocupar Ok? Não vai ficar preta Se você não usar Dubo orgânico Não vai ficar preta Se você não ficar usando Um monte de coisinha Que te falam por aí Que só atrasam O desenvolvimento Da sua orquídea Não vai ficar preto Se você não cultivar Na sombra Orquídea ama sol Agora é final de tarde Já não tem sol No meu orquidário mais Só que todas as plantas Ficam aqui No sol Coberto com sombrite Lógico Que é o de 50% Que é o que eu recomendo Para todo mundo Tem que ter sol Para sua orquídea florescer Se não tem sol Sinto muito Você tem que cultivar Chifre de veado Tem que cultivar Samambaia Tem que cultivar Talvez falenópsis Mas ela vai precisar De um pouco de luminosidade Mas orquídea catleia Híbrido de catleia Vai florescer Se tiver sol Se não tiver sol Para ser o vegetativo Das suas plantas Fazerem fotossíntese Para ficar no mínimo No mínimo Quatro horas de sol Por dia Eles vão brotar Vão enraizar Vão ficar verdes Mas não vão florescer Você tem que entender isso Porque é uma realidade E você não tem que ficar Chateado comigo por isso A gente tem que trazer Para o nosso cultivo Aquilo que dá certo Aquilo que é bom Se você não tem tanto sol Você não vai cultivar catleias Você vai cultivar falenópsis Porque elas vão adorar Você vai cultivar Micro orquídeas Você vai cultivar Bubofilo Você vai cultivar Algumas outras plantas Que não necessitam Tanto de sol Estamos conversados É a mesma coisa Que você morar Num deserto E querer criar Um pinguim Na sua varanda Não vai dar certo E nem você morar No polo sul E querer criar Um Sei lá Uma girafa Não vai dar bom Vai sofrer Vai padecer E não vai dar certo Eu gosto dessas comparações Para todo mundo entender Perfeitamente Outra questão Marcos Eu preciso molhar mais A bucha seca muito rápido Eu plantei Não deu certo Secou muito Olha Lógico que você vai precisar Molhar mais A bucha Ela não tem capacidade De guardar Hidratação Você vai jogar água Ela vai secar rapidamente Ela vai com o tempo Precisar de mais hidratação mesmo Assim como na madeira Só que não tem uma fórmula mágica Para eu te dizer Que tem que molhar todo dia Dia sim Dia não Duas vezes na semana Você não tem que se prender A uma regra Você tem que se basear Pelo lugar onde você mora Pelo como é o seu cultivo Das orquídeas Qual é a estação do ano Se o seu orquidário Ele é aberto Ou não Se ele é mais fechado Se ele é mais sombreado Se ele tem mais sol Tudo isso vai influenciar bastante Uma dica que eu te dou Que as suas orquídeas Não vão sofrer Molha dia sim Dia não No verão Você molha todo dia Se tiver plantado em madeira E se tiver plantado na bucha As outras que tem substrato Não servem para essa dica Porque substrato Pode reter mais umidade Tem planta que vai ficar Com raiz mais molhada Então você que vai perceber Esse cultivo seu Mas se está tudo na madeira No verão Que é muito quente Que seca tudo muito rápido Molha o chão Várias vezes no dia Se você puder E molha a orquídea Sempre uma vez Todo dia No verão Nas outras estações Você pode mudar Dia sim Dia não No inverno Nem precisa tanto Já é mais úmido Já é mais fresco Você pode molhar ainda menos Duas Três vezes por semana É você que vai observar Mas na bucha Como não retém umidade Você pode fazer o plantio Sanduíche usando esfagno Como eu te mostrei Para ficar mais livre Não precisar molhar tanto Ou você pode molhar todos os dias E aí vai dar sua percepção Todo dia só no verão Todo dia sempre Todo dia no inverno também Você que vai decidir Então aqui eu te dei Três principais informações Sobre a rega Que eu acabei de falar por último Sobre a bucha ficar preta ou não E sobre durabilidade Mais dicas sobre isso Eu vou te dando aqui em vídeos Conforme eu for cultivando As minhas orquídeas Que estão plantadas assim E eu espero que você tenha gostado Desse conteúdo Que tenha servido muito para você E se foi bom Compartilhe esse vídeo Para algum amigo seu Que talvez não conheça Esse tipo de plantio Esse tipo de cultivo Porque vai ajudar também E cada vez mais Vamos ficando apaixonados por isso Se você gosta muito de orquídea E compartilha esse vídeo Com alguém que está começando a gostar E essa pessoa ficar apaixonada Depois que assistir Ponto para a gente Mais um apaixonado E nós vamos com certeza Nos ver no próximo vídeo Então olha Já se inscreveu aqui no canal? Já deixou o like nesse vídeo? Te espero no próximo vídeo Tchau! Tchau!